Boa tarde, senhores. Em tarde de quarta-feira, eu tenho o prazer de receber um dos raros vereadores que vem conversar com o Rogério Machado. Não sei por que os outros não vêm conversar. Eu receio de alguma coisa, não sei se eu mordo, se eu sou bespa, que eu tenho ferro muito forte, eu tenho medo das minhas perguntas. E hoje eu recebo aqui o vereador Ortiz, onde veio conversar conosco, com o Rogério Machado, com seus seguidores e esclarecer alguns fatos aí que foram colocados na mídia. E o vereador Ayrton vai nos contar o que aconteceu. Eu tenho aqui em minhas mãos já um boletim de ocorrência aqui e eu vou deixar o vereador Ortiz conversar conosco e nos passar o fato desse boletim de ocorrência aqui passar aos nossos cidadãos sarangenses, aos eleitores do vereador Ortiz, às pessoas que gostam, assim como tem as que gostam de mim, tem as que não gostam e as que não gostam. Mas assim, eu sempre tenho um prazer muito grande em receber o Ortiz aqui, porque é uma pessoa que nem eu, que tenho compromisso com a verdade do Aqui em Doerro. Então a gente vai conversar com o Ayrton aqui. Boa tarde, vereador Ayrton. Seja bem-vindo à nossa humilde sala de comunicação, à nossa humilde sala da nossa academia, onde essa tem o compromisso com a verdade. Estamos a seu dispor onde o canal é livre, o espaço é livre para ti nos fazer o comunicado do fato ocorrido, do que eu já li ali, mas não fiquei sem entender. Li aqui também o boletim de ocorrência, entendi melhor. E gostaria que tu, Ayrton, nos falasse o que aconteceu no dia 18, foi isso, né Ayrton? Sexta-feira. Sexta-feira. Não sei o que horário foi. Em torno de 10 horas da manhã. Então, tá aí. 10 e 5, por aí. Sinta-se à vontade, Ayrton. Somos todo ouvido, somos todos olhos para o teu pronunciamento, a tua fala, os teus esclarecimentos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a toda a nossa comunidade de Sarandês. Rogério, eu sou uma pessoa que seguidamente venho aqui, a gente conversa bastante, a gente presta a você, e atravessa você a toda a comunidade, através do seu blog, que tem uma audiência muito grande aqui em Sarandim, em toda a região. A gente presta alguns esclarecimentos, alguma coisa que a gente faz, né? Fala um pouco do trabalho da gente. Mas, infelizmente, hoje eu venho aqui, Rogério, fazer um esclarecimento, colocar para a população sarandiense uma situação triste que aconteceu comigo. Infelizmente, a gente não vem falar do trabalho hoje, a gente vem falar de uma situação triste, chata que aconteceu, e nada melhor que vir aqui, Rogério, no teu blog, na tua casa, na tua academia, contigo, que é uma pessoa que tem compromisso com a verdade, e eu vim para falar a verdade, em relação ao que aconteceu sexta, e também em relação a essa nota mentirosa, de repúdio, que o PL, através do seu presidente, do Pico, e do vereador Pablo, hoje é vereador licenciado, que estão divulgando na cidade, uma nota caluniosa, mentirosa, uma nota que não fala, não fala, não diz a verdade sobre o que realmente aconteceu, e eu estou aqui, como sempre, sem medo da verdade, o melhor local é aqui, onde o Rogério tem o compromisso com a verdade, doa quem doer, e eu vim aqui contar o que aconteceu sexta, e desmenti essa nota aí, porque é fácil você colocar no papel o que você quiser, o difícil é você vir e assumir realmente o que aconteceu, e eu tenho testemunhas, tenho testemunhas do que aconteceu, sexta-feira, o vereador Neno, nosso líder da bancada IPDT, grande líder Neno, convocou uma reunião com o prefeito de Bastiani, alguns vereadores, algumas lideranças, e eu cheguei na Câmara de Vereadores, por volta de 10 para as 10, mais ou menos, esse horário aí, encontrei o Alex na porta, na porta da Câmara, e fiquei surpreso quando o Alex, ex-vereador Alex, ex-secretário da Habitação Alex, me falou que quando eu estava na reunião, o Pablo pediu que ele saísse, não permitindo que ele participasse da reunião. Eu guardei alguns minutos ali, até conversei com o nosso presidente da Câmara, o Jairo, sobre isso, falei que eu iria para a reunião também, e o líder Neno me disse que antes de eu chegar na reunião, o Pablo falou para ele que se eu entrasse na reunião, o Pablo sairia, então que era para pedir para eu não ficar na reunião. E eu bati na porta, entrei na reunião, cumprimentei todos que estavam lá, sentei, servi um café, por volta de 10 e 5, 10, 10 e 5, mais ou menos, da manhã, eu estava tomando o meu café, e o vereador Neno, o líder Neno, me disse, olha, podia fazer a gentileza dele, de nos dar licença, para a gente continuar a reunião, e eu disse, olha Neno, não tem problema, eu só quero saber o porquê que o vereador Pablo pediu para o Alex se retirar da reunião. Perguntei quem era o vereador, qual dos dois era o vereador, ali nisso eles disseram que eram os dois, eu falei, não, é um só, tem coisa errada, um está licenciado, aí eles disseram, não, o vereador é o Pico, e eu disse, pois é, se o Alex não pode ficar na reunião, que não é nada, segundo o Pablo, não é vereador, você também não pode ficar, porque você também não é vereador, o vereador é o Pico, falei isso para o Pablo, mas sem briga, sem ofensa, sem discussão, uma conversa amistosa, e nisso o vereador Pablo me disse, olha, o vereador Alex não ficou aqui, porque não é nada, e eu disse, então você também tem que sair, porque você também não é nada, o vereador Alex não, o secretário Alex, o Pablo me disse, olha, o secretário Alex não ficou aqui, porque ele não é vereador, porque ele não é nada, e eu disse, cara, você também não pode ficar aqui, você também não é nada, e isso o Pablo me diz, olha, quem não é nada é você, você nem gente não é, aí eu pedi que ele repetisse, e ele repetiu por algumas vezes, falando que todos que estavam na sala, eram gente, menos eu, claro, eu estava tomando um café, eu joguei, joguei o café na cara dele, ele pegou o telefone, para me filmar, eu vi que ele ligou a câmera, para me filmar, eu peguei e falei para ele, que se ele me filmasse, eu quebraria a cara dele, foi isso que eu falei, não falei nenhuma ameaça para ele, falei também, que se ele fizesse alguma live em meu nome, eu iria na casa dele, pegar ele, foi isso que eu falei, assumo o que eu falei, mas eu não fiz ameaças para ele, eu falei isso, se ele me filmasse, ou se fizesse live em meu nome, por quê? Porque ele tinha falado, que eu não era ninguém, que todos que estavam naquela sala, eram gente, menos eu, eu não era gente, e nesse momento também, eu nervoso, dei um soco na mesa, quebrei um copo, mas em nenhum momento, como dá a entender na nota ali, em nenhum momento, eu quebrei copo em direção ao Pablo, eu quebrei um copo em cima da mesa, o café sim, eu joguei no rosto dele, porque ele disse que eu não era gente, foi isso, o Pablo teve uma ação, e eu tive uma reação, só que o que eles estão contando, eles estão falando para a população, a mentira deles, criaram uma historinha, que eu cheguei na Câmara de Vereadores, que eu invadi uma sala, eu pergunto Rogério para ti, como que eu vou invadir uma sala, do local onde eu trabalho, do local onde eu sou pago para trabalhar, como que eu vou invadir uma sala, de um local, onde eu vou todos os dias atender a população, eu atendo o público, para ver como é mentira, eu não preciso invadir uma sala, eu tenho acesso livre em todas as salas, você mesmo Rogério, todas as vezes que foi na Câmara, você vai praticamente, uma, duas, três vezes por semana na Câmara, quando eu era presidente, você ia diariamente todos os dias, ninguém nunca te impediu de entrar em nenhuma sala, por quê? Porque a Câmara é a casa do povo, não existe tramela nas portas lá, o vereador não precisa, ninguém precisa invadir alguma sala, e eles iniciaram a conversa, falando que eu invadi uma sala, não acha estranho Rogério, por que eu invadiria uma sala, do local onde eu trabalho? Sendo que é o teu local de trabalho. Uma sala de reuniões, outra mentira, falar que eu quebrei um copo, em direção ao Pablo, não quebrei copo, em direção dele nenhuma, isso é mentira, eu quebrei um copo desse tamanho,